Às 8 horas da manhã, a escola municipal Joaquim Câmara Filho, no Jardim do Cerrado 4, já estava assim, cheia. Todas as mulheres eram recebidas com rosas. Dezenas de atividades foram preparadas especialmente para elas. Como é que está aí? Está gostando? Ótimo, maravilhoso. Limpeza de pele, manicure, sobrancelha, massagem na cabeça para relaxar enquanto o cabelo era lavado. Afinal de contas, nós merecemos um dia só nosso. Merece. Estou dando um trato aqui no visual. Há tempo que não tinha esse atendimento VIP assim? Quinha. Alexandra veio em busca de conseguir reduzir o valor da conta de energia. Antes, foi atendida pela Secretaria de Assistência Social. Eu vim fazer o Cade Único, porque com o Cade Único eu vou fazer o processo da SELG para diminuir minha energia. Facilitou sua vida o serviço aqui hoje? Sim. Hoje, especialmente o Dia das Mulheres, as mulheres, também as crianças, mas também os homens, né? Mas especialmente elas. Hoje é um dia totalmente dedicado às mulheres do nosso município. Profissionais da saúde também atenderam e deram orientações. Janaína aprendeu a fazer o autoexame de mama. É essencial, né? É a nossa saúde, são os nossos cuidados. Então é muito importante, sim. Dicas importantes aqui hoje? Com certeza. Com certeza. As meninas são ótimas. Já a Isabela trouxe o Heitor de um aninho para se vacinar. Eu aproveitei para pegar e vacinar ele em dias. Agora está mais tranquilo? Estamos sim. Todo cuidado é pouco, até porque saúde não é palhaçada. A gente tem que medir a pressão, ainda mais o palhaço preguinho, graças a Deus, não bebe nem fuma não, de verdura. Quer dizer, de verdade, viu? Mas vem conferir. Eu vim conferir a pressão porque a gente tem que... Olha, eu tomo bastante ásgua, eu sou uma pessoa que ando bastante, gosto de fazer uma ginástica. E olha, só alegria, graças a Deus. Está quanto, moça, a palhação? Está 12 por 10. E com tanta atividade, é claro que bate aquela fome, né? Foi montada uma cozinha improvisada aqui na escola. Olha o tamanho das panelas aqui, galinhada sendo preparada. Do lado de cá, feijão tropeiro. Foram gastos, gente. 350 quilos de frango, 30 quilos de feijão, mais de 100 quilos de arroz. É comida para um batalhão, eu sei. É muito trabalho, mas é prazeroso nesse dia especial das mulheres? Sim, é muito prazeroso. Só de saber que quando você está fazendo a comida, né? Com muito amor, então a comida não é só para o corpo, mas para a alma também. Uma equipe linda de mulheres, forte. Linda, forte. Muito forte. Sai de madrugada e para vir fazer isso aqui e trabalhar todo dia. Servir outras mulheres com todo carinho? Sim, muito. Eu acho assim, muito gratificante. Quando nós saímos das nossas casas, percebi um outro ser, né? Que no caso hoje é a mulher. O evento da prefeitura foi preparado para atender moradores de toda a região oeste de Goiânia. As mulheres a cada dia, a cada hora, vão ocupando espaços interessantes, importantes na vida da humanidade. E a prefeitura, reconhecendo, organizou esse mutirão aqui nessa parte da cidade que surgiu há poucos anos, o Jardim do Cerrado, viu? Para realizar, mais uma vez, a frente de serviço que a prefeitura vem desenvolvendo em toda a cidade de Goiânia. A secretária da Mulher, Ana Carolina Almeida, falou do empenho da prefeitura no investimento de políticas públicas para as mulheres. O nosso projeto esse ano tem sido qualificar e capacitar essas mulheres, empoderar essas mulheres, elevar a autoestima delas. Então, hoje nós já começamos a abrir as inscrições, junto com uma parceria que nós estamos aí com o Senai, de inscrições para cursos de assentamento de cerâmica, panificação, oferecendo aí para essas mulheres oportunidades já de se qualificarem e entrarem no mercado de trabalho. A festa ainda contou com um sorteio de prêmios e fez o dia de muita gente mais feliz. A gente tem que aproveitar todo dia, todo dia é o dia da mulher, né? Não é um dia só, não? Não, só um dia. Mas hoje está sendo mais especial? Hoje é o dia, como é, de todos os 365 dias, hoje é o melhor. Feliz dia das mulheres, feliz dia das mulheres. Obrigada.